O trajeto não é para ser feito com contagem de tempo. O caminho pede calma, para respirar, ouvir o que a natureza fala. Ponto de partida, Corumbá de Goiás. Cidade que guarda muito bem suas tradições, casas, coloniais e cachoeiras exuberantes. É alvorada. A cor pintando o céu indica que é hora de ir. Comitiva pronta. A banda mais antiga de Goiás, a 13 de maio, dá o tom para a caminhada que tem como embaixador o ultramaratonista e recordista mundial Márcio Vilar. O Márcio e a comitiva começam agora o caminho de Cora. No trajeto, oito cidades e oito povoados. Márcio carrega na bagagem uma história de superação incrível e mostra que o impossível não existe. E tudo isso para ajudar as pessoas. Esses 300 quilômetros da semana vai ser de muita emoção. Eu já estou chorando aqui já, sabe? É emoção flor da pele. Eu sou movido em emoção. Então, por isso que eu sempre corri por causas sociais, sabe? Eu gosto de ajudar, eu gosto de ver as pessoas bem. Por isso que eu gosto de dar palestra. É uma coisa que eu mais odeio é ver a pessoa desistir. Desistir da vida, desistir dos seus sonhos. O início do dia ainda frio não desanima essa turma que tem pela frente 300 quilômetros que compõem o caminho de Cora. Uma trilha que homenageia a poetisa goiana Cora Coralina. Considerada uma das mais importantes escritoras brasileiras, ela teve seu primeiro livro publicado em junho de 1965, quando já tinha 76 anos de idade. Mas ela já escrevia seus versos desde a adolescência. 300 quilômetros de internet, pessoal. Então, aqui vocês falam com as famílias, postam suas fotos no Instagram, além de pontos de parada que a Goiás Turismo, o governo de Goiás, está investindo 2,5 milhões de dinheiro do governo federal e de deputados em pontos de parada, com chuveiro, energia solar, poços artesianos. Então, com certeza, o caminho de Cora Coralina já é o melhor do Brasil na nossa avaliação técnica e vai despontar aí como um dos melhores do mundo. Antes da caminhada, Márcio plantou uma árvore para criar a raiz em solo goiano. O atleta, que teve uma doença rara e usa uma prótese, já fez três cirurgias na coluna e é fonte de inspiração para quem segue o trajeto. Me tornei o primeiro atleta de todo o mundo a completar a Copa do Mundo de Ambientes Extremos. E aí, depois, eu resolvi correr filantropicamente. Foi aí que minha vida mudou e eu passei a conquistar tudo e bater vários recordes mundiais. Se você correr por uma medalha é uma coisa, se correr para salvar a vida é outra totalmente diferente. E a nossa mente é fantástica, ela nos leva à vitória como à derrota. E como eu sempre corria para poder salvar uma vida, minha mente não deixava eu parar. Pela estrada do caminho de Cora, a população das cidades e povoados visitados recebe atendimentos e cestas básicas. Foram mais de 1.500 cestas distribuídas ao longo do caminho. Só em Corumbá de Goiás, ontem distribuímos mais de 150 cestas, atendemos mais de 600 pessoas com diversas ações sociais. E assim faremos em cada um dos oito municípios pelos quais passaremos e mais oito povoados também. São 300 quilômetros até a cidade de Goiás. Primeira parada, Cocalzinho, que brindou os viajantes com cenários de mato rasteiro e chapadas. Depois, Pico dos Pirineus e de lá Pirinópolis. No outro dia, mais caminhada até São Francisco de Goiás e Jaraguá. Em todos os pontos de parada, o ultramaratonista deixava uma parte de sua história de vida. E a cada palestra, uma surpresa. Ontem foi muito emocionante aqui, a palestra de Jaraguá. Teve banda de música, final da palestra, quando eu já estava quase chegando no hotel, recebi a ligação. Caminha e minha queriam muito falar comigo. Pegamos o carro, voltamos aqui na praça. E foi muito emocionante perguntar o nome dela, a Sofia, de oito anos. E eu perguntei a ela, o que você quer ser quando crescer? Ela falou, eu quero ser igual a você. E a expedição, desafiando limites, seguiu para Itaguari e Itaberaí. Antes do destino final, muitas surpresas e histórias pelo chão de terra vermelha. O caminho de Cora também leva no cenário nomes de grandes personalidades aqui de Goiás. Essa é a cruz de Chico Mineiro. Sertanejo, tocador de viola. Ele foi baleado a cerca de quatro quilômetros daqui e veio caminhando até este exato ponto, onde sua voz e viola ficaram eternizados. É ele que dá nome a uma moda muito conhecida da dupla Tunique e Tinoco, e que foi trilha sonora para o descanso da expedição. Essa é a única trilha de poesias do mundo, que passa por oito povoados, oito cidades e três unidades de conservação. Convite para o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, que se juntou ao grupo nos últimos oito quilômetros do caminho de Cora. Um trajeto que é um trajeto maravilhoso e, como tal, ele será também dividido em momentos onde você terá o local ali para tomar a sua refeição, terá local ali para você poder fazer o pequeno acampamento, para poder passar a noite. Terá tranquilidade de saber que é um caminho seguro, onde nós temos a responsabilidade de promover aqui a segurança de todos aqueles que estão fazendo esse trajeto. E nós lançamos o desafio para a próxima expedição, cumprir todos os 300 quilômetros. Ela está me desafiando, eu vou fazer uma parte, está certo, montada em uma boa mula. Segunda etapa eu vou fazer de bicicleta e a terceira etapa eu chego a pé, está bom? Então eu vou dividir ela em três parcelas. A primeira, montada na minha mula estrela. A segunda, de bicicleta e a terceira a pé. Caiado chegou, feliz, emocionado na casa de Cora Coralina, marco final da expedição. Coração acelerado também de quem fez desses sete dias de caminhada o cerrado como lar. A trilha que liga as imponentes cachoeiras de Corumbá, a cidade mais antiga do estado, acaba aqui. A linha de chegada concretiza os 300 quilômetros de uma caminhada extremamente rica. Quem chega não traz só os pés cansados, mas carrega também na bagagem pedacinhos de Goiás. Caminho de Cora, pensado em 2013 e concretizado em 2019, agora entra para o calendário oficial de eventos durante a transferência da capital para a cidade de Goiás. Símbolos, histórias, tradição, natureza e claro. Poesias aguardam os passos dos próximos viajantes. Obrigado. Obrigado.